Joca Nessas voltou às sessões de quimioterapia. A socialita anunciou nas redes sociais que o cancro que tem no pâncreas e no fígado aumentou. Cá estou a levar mais uma carga daquelas. Como o cancro aumentou no pâncreas e no fígado, tive de volta a carga que fiz no princípio de 2017. Se me virem a comer com luvas brancas. Sim, sou fina, mas não é por isso. É só porque não posso pegar em metal, em nada frio, como torneiras, frigoríficos, etc., contou. A mulher de Álvaro Canessas foi submetida, na semana passada, a uma intervenção cirurgia ao estômago, realizada na Fundação Champalimau, em Lisboa. O objetivo foi aliviar as dores que estava a sentir. Recorde-se que o cancro foi diagnosticado no início de 2017. Um ano depois alastrou-se. Já em entrevista a Manoel Luiz Goxa, a Sucelite revelou levar a botija para casa. Estou mais de 48 horas a levar com aquela droga. Quando tiro, parece que ainda fico pior. Parece que me faz falta. Chego a andar de cadeira de rodas, disse.